O quanto você é independente e livre para fazer as escolhas de sua vida, já parou para pensar em quantas vezes moldou suas escolhas para ser aceito? Essa busca por pertencimento é humana e até natural, mas o problema começa quando passamos a pautar a nossa vida de acordo com o que os outros pensam. Essa vontade de agradar o tempo todo não é saudável, pois todos nós precisamos fazer nossas próprias escolhas. Acertar e errar faz parte da vida, e às vezes, até mesmo desagradar alguém é necessário para que você possa seguir em frente. Quando deixamos o olhar dos outros definir quem somos, perdemos a liberdade de ser autênticos. Com o tempo, isso se transforma em uma espécie de prisão. A verdade é que ninguém nunca vai conseguir agradar todo mundo, nem devemos tentar. Todos nós temos interesses pessoais e precisamos lutar por eles. Adequar-se à vontade alheia é se acorrentar. Há um caminho que provavelmente não será o seu. Claro que não estou lançando a proposta do egoísmo, mas o que tenho em mente é refletir sobre a sua liberdade de viver a vida, sem precisar ignorar ou ofender ninguém. É ser responsável por si mesmo e tomar as suas próprias decisões, e arcar com tudo o que elas carregam, sejam benefícios ou prejuízos. Portanto, imagine o que aconteceria se você começasse a ignorar um pouco as expectativas externas e escolhesse aquilo que realmente faz sentido para você. Talvez, no começo, você se sentiria estranho ou até inseguro. Mas aos poucos, vai perceber que a verdadeira aceitação vem de dentro, e que você não precisa se curvar o tempo todo a todo mundo, pois as pessoas sempre lhe respeitarão muito mais se você é honesto consigo mesmo e suas decisões. Afinal, ninguém suporta quem vive uma mentira e as pessoas autênticas e honestas sempre serão muito mais valorizadas, pois isso é um ato de coragem, mais do que isso, de respeito por si mesmo. E se você não respeita a si mesmo, quem vai respeitar? Pense nisso e siga firme e assuma a responsabilidade.